Hoje eu encontrei Aquela velha carta apaixonada que você me escreveu Que dizia que me amava e que jamais iria esquecer E que seria eterno e verdadeiro o nosso amor Hoje eu chorei Quando bateu a saudade e o desejo dos seus beijos te me der Na esperança de ouvir ao menos um talvez Mas você não atendia e eu chorei Vê se atende o telefone por favor Isso não é mais um trote, é amor Sei que já é muito tarde, não queria incomodar Mas bateu uma vontade de te amar Já é alta madrugada, tempestade em meu olhar Bota beijo que eu tô louco pra te amar Hoje eu chorei Quando bateu a saudade e o desejo dos seus beijos te me der Na esperança de ouvir ao menos um talvez Mas você não atendia e eu chorei Vê se atende o telefone por favor Isso não é mais um trote, é amor Sei que já é muito tarde, não queria incomodar Mas bateu uma vontade de te amar Mas bateu uma vontade de te amar Já é alta madrugada, tempestade em meu olhar Volta baby que eu tô louco pra te amar Volta baby que eu tô louco pra te amar Volta baby que eu tô louco pra te amar